Salve, salve, fia torcida! Nesse sábado, às 9 horas da manhã, o nosso Timãozinho Sub-15 joga o primeiro jogo das quartas de final pelo Campeonato Paulista e enfrenta a equipe da Ferroviária. O jogo acontece em Brodowski. É um jogo que é importantíssimo para o nosso Timãozinho Sub-15, que vem muito bem na temporada e vai em busca da classificação. Tchau! 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 Tchau!